Eu amo Eu amo, eu amo É vida, é vida em meu coração É vida, é vida em meu coração É vida, é vida em meu coração E lá vai sofrer e me faz renascer E lá vai sofrer e me faz renascer Por todas a vida eu tenho você Em mesmo tempo me faz desprezer Em mesmo tempo me faz desprezer Por todas a vida eu tenho você Em mesmo tempo me faz desprezer Em mesmo tempo me faz desprezer Eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Amém. Amém.